Tudo, 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 tudo isso aqui é o ticket da compra mensual. E aí? Quanto vocês acham que devem contar, hein? Oi, gente! Como vocês estão? Eu sou o Germán. E eu sou a Alana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Argentina para Brasileiros. Nessa oportunidade, vamos compartilhar com vocês mais um vídeo desses que vocês gostam tanto de assistir. Vocês têm curiosidade, né? De saber os preços, o custo de vida, como é aqui em Buenos Aires. Então hoje é esse vídeo, mais um vídeo para vocês. A gente vai estar indo no supermercado fazer as nossas compras de um mês. E a gente vai tentar gravar para vocês lá, mostrando os preços dos produtos, como é que estão e compartilhando um pouco. Já passou muito tempo desde o último vídeo de mercado, né? Mostrando preços nos mercados aqui na Argentina. Exato. Então, como vocês sabem, aqui na Argentina os preços estão aumentando com frequência, né? Então, bom. A diferença dos vídeos anteriores que a gente só mostrava, assim, os preços, agora vamos comprar, né? Vamos mostrar para vocês como é a nossa compra mensual. Então, vamos compartilhar com vocês quanto é que dá, vamos vendo os produtos e depois, no final do vídeo, vamos ver essa conta, né? Exatamente. Vamos ver o que nos espera. Nessa oportunidade, vamos no supermercado que se chama de Coto. É muito conhecido aqui na Argentina. Tem muito, muito, muitos deles. É estilo o Carrefour, né? Do Brasil. Tem muitas, muitas lojas. Vocês vão ver que eles têm dois preços em alguns produtos selecionados. Tem um com desconto para a Comunidade Coto, que é um cartão especial que eles oferecem e a gente já tem. No supermercado, exato. Para aproveitar descontos legais, né? Em alguns produtos. E depois tem uns preços que são sem desconto, né? Assim que vamos compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Mas, antes de começar com o vídeo, vocês têm que se inscrever no canal, dar um likezinho nesse vídeo e em todos os anteriores. Vocês estão obrigados a assistir tudo e comentar, né? Exatamente. Já estamos abrigadíssimos. Duplo casaco tão frio de sonda que eles aqui na Argentina em pleno julio. Então, estamos prontos para sair nessa rua fria e compartilhar com vocês a nossa compra mensual. Nos acompanhe. Promoção boas de copos. Seis copos por quase dois mil pesos. E tem diferentes desenhos. Mas, a gente já pegou um. A variedade de vinhos que tem. Vocês que brasileiros gostam tanto de vinho. Bom, brasileiros e argentinos também, né? E como eu já falei para vocês em vídeos anteriores assim desse recado, é porque tem esses assim grandes, sabe? Então, tem aqui, ó. Então, tem aqui, ó. E tá 1.038 pesos. Sempre tem muito desconto. Esse daqui que tá com 1.825. Ó, para quem tem curiosidade de preços de desodorantes, tem esses assim que são maiores. Os menores. 850 pesos, meio pouco. Então, tem uma variedade nisso, ó. E tem cinco. E aí, ó. E aí. O preço na verdade é bom. Tomate, 520 gramas. Quase do cerdas. Um maiz econômico. Não, achei outro maiz econômico de outra marca, Ciudad del Lago, 184. Óleo. Garrafas de litro. Aqui tem um cartel que está indicando que o menor preço é da marca Pureza. Depois um produto que todo mundo usa, né? Aderezos, ketchup. Da marca Natura. 203 pesos. Depois maionese que tem uma infinidade de tamanhos e marcas. Maiormente Helmans. Vão desde os 258 pesos até os 750. Ovos vai depender da quantidade que eles têm. O menor tem 6. O que mais quantidade tem tem 30. E esses são os preços. Pão de forma. 381 pesos. E o de salvado que sempre é um pouquinho mais caro. E aí, vocês já conheciam essa marca brasileira? E aí, vocês já conheciam essa marca brasileira? Depois tem um monte de outras. Como, por exemplo, Milka. Vício e tal. Vão mudar dependendo do recheio, o tamanho. E aí, em amarelo, tem o preço. Que lindo uma gelada, né? Tem Brama, que é brasileira. E depois tem Schneider e tal. E esses preços que estão vendo são pela lata, né? Não é pelo pacote. É pela unidade. A Reine, que é com preços de comunidade Cotto. A Jafa de litro, de Estela Toa. Corona. Agora passamos às bebidas refrigerantes. Tem Pepsi, linha Black. E de Coca-Cola também. Acero, que é sem açúcar. A normal. Depois tem aí a 7-Up, né? Que é lima-limão. Achei como esse preço. 249 pesos argentinos. Então está para aproveitar. Águas saborizadas. Com gosto a frutas, pomelo, laranja e tal. Águas. 141 pesos. Essa marca Celier. Muito boa. Para aproveitar. E depois o resto das marcas. Aqui está Nestlé. Se vocês brasileiros conhecem. Vila del Sur. Também é uma marca muito conhecida aqui na Argentina. E agora passamos ao corredor que eu gosto, né? Os Snacks. Do preferido. A marca Lays. E a variedade de sabores que tem. 803. As clássicas. Carinha, né? Por isso passamos às canchitos. Minhas favoritas. 479. Para aproveitar. Também tem uma variedade importante. Canchitos. As Rex. Que são mais tipo uma bolacha salgada. Saladix. E as latinhas de Cidade do Lago. Que são como uma imitação das Pringles. Tem cara no Brasil. Olha. Aqui está. 716. Mas com desconto. Tem assim. Depende se for folha adulta. Ou simples. Os produtos de limpeza. Não acho caros. São... De muita duração, né? São... 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 Menos de 2 reais. Depois tem uns pacotes assim. A modo de reposto, né? Agua sanitária. Com preço da Comunidade de Coto. 200 pesos o litro. Eu acho um preço bom. São... Menos de 2 reais, né? E agora mudamos de setor. Voltamos às comidas. Macajão. Pacote tipo... Tallarim. 426 a 500 gramas. Arroz. 308. Na marca Gacho. E depois tem diferentes tipos de arroz, né? Com tempero e tal. Farinhas por quilo. 175. 200. Dependendo da marca. O quilo de açúcar. 628 pesos. O café, né? O café também. É um produto com muita variedade. Vai depender da marca. Do tamanho. Do tipo. Pego esse de La Virginia. De 785 pesos. As leites também. Vão mudar o preço. Dependendo do tamanho. Do tipo. A marca. E os valores que estão vendo na tela. São os atuais. A gente pegou dessas caixinhas de Ciudad del Lago. 296 pesos. Aproveitamos e levamos umas 4 ou 5. As leites para bebês. Crianças. Queijo, hein? Forma de quijo. Forma de quijo. Brasileiro. Mais um produto brasileiro que a gente encontrou aqui. E agora passamos aos produtos congelados, né? Aqui tem pizzas prontas. Tem... Tem produtos empanados. Batatinha frita. Da marca McCain. Muito boa. Mais empanados. A gente levou. Passamos as carnes, né? Carne moída. O quilo está perto dos 1.400 pesos. A gente pegou esse pacote de carne moída de 750 gramas. 1.012 pesos. O Coto faz destaque pela carne, né? Muito conhecido por isso. Tem assado. Tem chorizo. Tem morcilla. Todo para o assado argentino. E eu achei legal que eles tem bandejinhas assim. Tipo, já prontas. Né? Com uma tirada de assado. Um pedaço de carne. Chorizo. Legal. Queijos. Aqui os queijos cremosos, né? Para pizza e tal. Pacote de mais de um quilo. Salsicha. Também tem uma variedade incrível. Geralmente vem por seis. O preço é mais ou menos similar. Manteiga. Com preço para comunidade cota. Também varia pela marca e tamanho. E agora passamos por último. A área da tecnologia. Aqui tem televisores. Também vai depender da quantidade de pulgadas. Tem um preço diferencial para comunidade cota. Isso é bastante legal para aproveitar. Alguns outros eletrodomésticos. Fornos elétricos. Essa aqui é uma vaporeira. Se chama para fazer vegetais. Microondas. Então quem precisa. O coto também tem um setor tecnológico. Cafeteria. Sanduícheira. E adultos. Barrios. Então pessoal. Vamos. Fazer mais pequeno isso aqui. E vamos mostrar um pouquinho para vocês. Como foi hoje o nosso dia de compra. Quanto foi que a gente gastou. Os dias que a gente comprou. Se vocês não acharam barato. Caro. Tantam. Tantam. Vem aqui ó. Essa conta deu. Quarenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro pesos argentinos. Mas tem um desconto de seis mil e cinquenta pesos. Então dá um total de quarenta e um mil seiscentos e noventa e cinco com cinquenta e um centavos. Esse desconto né. Seria exatamente sobre o cartão que a gente falou para vocês já. Que alguns supermercados daqui tem essa comunidade de vocês fazerem um cartãozinho assim da loja. Estilham esses cartões que já é específico para desconto mesmo. E o bom desses cartões é como vocês viram né. Tem uma diferença enorme no final da conta. Além de muitos produtos também já tem um desconto maior em cada item quando você vai comprar. E acho um desconto muito bom. Seis mil e cinquenta pesos são um número considerável né. Numa conta final. Exato. Então achamos que vale muito a pena. Por isso a dica de que vocês pesquisem né. Que perguntem no supermercado mais perto que tenham do seu endereço. Se eles tem algum cartão especial deles. Como nesse caso a Comunidade Coto. Isso. Que vão ter desconto sei lá. O supermercado Dia que também tem muitos. Tem o cartão Dia. Que também tem desconto. O Carrefour também que tem aqui. Eles também trabalham com isso. De você se cadastrar né. Geralmente alguns são só com CPF. Então tem esses descontos que são bons. E vale muito a pena no final. E depois pode comparar. Pelo exemplo. Alguns mercados tem um. Que se chama um top de reintegros. Se chama aqui. Como é no Brasil. Esse top de reintegros que o Germán está falando. É basicamente. Esses que. Esses. Programas que tem. Do. Compre. E você ganha uma porcentagem de volta. Sei lá. Uma compra deu 20 reais. E você ganha 2 reais de volta. É isso que o Germán fala do top de reintegros. Então vocês comparam né. Vamos. Botar um exemplo. Supermercado Dia tem um top de reintegros de. Mil pesos. Então se vocês. Outro mercado. Tem um desconto que vale mais a pena. Então. Vai nesse outro mercado né. É questão de ir vendo. De comparar. E o que seja melhor. Na economia de cada um né. E lembrando também. Que vocês conseguem conferir. Esses descontos que tem no supermercado. Nos sites do próprio supermercado né. Aplicativos. Exato. Tem desconto assim. Geralmente vocês conseguem ver. Os descontos que tem por dia. Às vezes tem também descontos. Determinadas. Determinados cartões. Que você tem. Seja de débito. Seja de crédito. Então vale a pena também conferir isso. No momento de fazer a sua compra mensal. Então. Acharam um bom preço. Tendo em conta que é uma compra mensal. Acharam que é caro. Deixem nos comentários. Exato. Esse valor. Se for fazer a conversão. Fica. Menos de 500 reais. Lembrando que essa nossa compra. Seria para duas pessoas. E. A gente costuma comprar. Nessa compra que a gente fez. Dessa vez. A gente colocou alguns itens. Dessa parte de carnes. Comprou algumas coisas. Que não estavam na nossa listinha né. Como esses copos. Que a gente mostrou no vídeo. A promoção. Exato. Não compra todos os meses. Não é coisa que vai comprar todos os meses. Então sempre o que a gente gastou. É sempre um. Menos um pouquinho. Exato. E esse valor seria para. Duas pessoas. Foi para um casal. A gente colocou algumas coisas. Como eu falei para vocês. De carne. Essas coisas assim. As coisas que estavam fora da nossa lista. Mas. A gente costuma comprar. Essa parte de frutas né. Verduras e carnes. Semanalmente. É. Mais no dia a dia né. São coisas que estranham mais facilmente. Então. Não compra mensal. Vai comprando. Quando vai consumir. Então. O valor em média né. Que a gente gaja. Não sei. Uma ou duas vezes na semana. Dependendo do que for comprar. Vai ser entre 4. E 5 mil pesos. Eu achei muito legal. Encontrar produtos. Brasileiros. Encontrar. É isso mesmo. Esses chocolates. Neubauer. Amarga. Acho que é. Eu não sei como se pronuncia. Negebauer. É. O pão e queijo. Então bom. Estou ansioso para provar. O chocolate a gente já comeu. E é uma delícia. Sim. Eu vi que os chocolates. São produzidos no Rio Grande do Sul. Mas eu vi. Algumas. Alguns. Outros chocolates. Ou leite condensado também. Que tem a marca Parvalata. Nestlé. Então. Vocês são brasileiros. Vocês vão se sentar abandonados. Vocês vão encontrar alguns produtos brasileiros. Sim. Quando virem para cá. E isso é legal. Porque a gente também se sente um pouquinho em casa. Porque. Quem é brasileiro. E que mora fora. Sabe. Que eu acho que o que mais sente falta. É da comida brasileira. Então. Dá para fazer assim. Alguns produtos que podem substituir. Ou você criar sua própria receita. E já ajuda bastante. Uma aclaração. Que acho que vocês vão entender. Que a gente. Não consegue gravar como. O passo a passo mesmo. Realmente quer. Pegando todas as coisas. Colocando no carrinho. Mostrando para vocês. Tem pessoas de segurança. Tem outras pessoas. Que você não pode estar gravando aí. Pode incomodar. Tem música. Tem as músicas também. Que o YouTube também pode pegar. E ter direitos de autor. É. Então. Levem isso em consideração. A gente gostaria muito. De ter filmado. O passo a passo. Mesmo pegando cada produto. Mostrando para vocês. De forma mais detalhada. Mas a gente teve que gravar. Mostrando. Fazendo mais essa parte. Dos vidinhos curtos. E com telefone. Que não é a mesma qualidade da câmera. Para poder mostrar a vocês. Porque infelizmente. Tem esse empecilho. De a gente não conseguir. Mostrar de uma forma mais detalhada. Mas nós sabemos. Que vocês gostam. De ver os preços. Daqui. Das coisas. Saber o custo de vida. Então. A gente fez questão. De gravar. E mostrar um pouquinho. Para vocês. Então. Bom. Pessoal. Foi bem isso. Foi. Nossa compra mensal. O que vocês acham. Com o preço. Acham preço bom. Acham caro. Acham econômico. Deixa aí nos comentários. Para a gente. O que vocês acharam. Como o Germão falou. Se é caro. Se comparando com o Brasil. Para uma compra mensal. Para duas pessoas. É um bom preço. Eu acho que sim. Se comparando. Com o Brasil. Se faz a conversão. Em peso. Tudo sempre vai ser mais caro. Mas fazendo a conversão. Acho que é um bom preço sim. Para uma compra mensal. Para as duas pessoas. Para um casal. E esse desconto. É para aproveitar. Sim. Não esqueçam desse desconto. É uma boa dica. E é bem simples. De fazer. Esses cartões. Esse desconto. Geralmente é somente. Com documento. O DNI. Então. Não deixem nem aproveitar. É um desconto bom. Também lembrando. Que comprando mensal. Você no geral pega. Quantidade. De alguns produtos. Né. Que geralmente. Não tem data de vencimento. E tal. Então pega 3. 4 unidades. Compras. Mas em grande quantidade. Né. E daí. Quando você for no próximo mês. Já não vai precisar pegar tudo aquilo antes. E termina até ficando mais econômico. A sua compra. Então bom pessoal. Deixem seus comentários aqui em baixo. Muito obrigado por assistir. E não esqueçam de se inscrever no canal. Estamos muito felizes. De compartilhar com vocês. Nosso conteúdo. Então se inscrevam. Deixem seu like. Comentários. E é isso. A gente se vê. No próximo vídeo de Argentina. Para brasileiros. Beijos. Até logo.